Fala! Você que tá assistindo aqui o React News! Agora eu peguei aqui pra poder assistir junto com vocês um vídeo de um canal de curiosidades que tá aí crescendo bastante no YouTube, que se chama Os Melhores Tops. E o vídeo aqui que eu peguei se chama As 10 Aves Exóticas que São Únicas no Mundo. Eu fiquei curioso sobre esse vídeo por causa da thumb desse vídeo, que tinha um animal esquisito. Eu achei bem legal e eu queria assistir esse vídeo aqui junto com vocês. Então antes de começar, já desce aí e clica para se inscrever, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo do canal e se inscreva no meu segundo canal, o link tá na descrição. E só os inscritos mais fodas já deixam o like no começo do vídeo. E vamos começar em 3, 2, 1. 10 Aves Que São Únicas no Mundo Número 10 Fazão Dourado Estes pássaros nativos da China Ocidental também são criados em outros países, como o Reino Unido, e são inegavelmente lidos com sua crista dourada e corpo vermelho brilhante. Quando se exibem para atrair um companheiro, os machos abrem sua capa laranja, que cobrem tudo, exceto seu olho brilhante amarelo. Seu hábitat natural são as florestas em áreas montanhosas do oeste da China, mas populações selvagens já foram estabelecidas em outros países. Número 9 Escala de Aves do Paraíso Músculos especiais permitem que as aves do paraíso de Alberto, que durante o namoro em um arco de giro de 180 graus apenas, como antena sobre a cabeça. Linhas de pequenos banners adornam estas penas, que podem medir até 50 centímetros de comprimento. É endêmica para as florestas montanhas da Nova Guiné. Número 8 Que da hora, nunca tinha visto Número 8 Kiv O Kiv é uma das aves mais extravagantes da Terra. Sua plumagem castanha, que mais se assemelha às cerdas de outros animais, enquanto na cabeça tem um ficador de cabelo, que é reminiscente dos gatos. Seu bico longo serve comida de arrasto, que olisquea graças ao narinas na ponta. Esta ave está em risco de extensão. Número 7 Pássaro do Paraíso Republicano O que é surpreendente neste fascinante espécie não é seu corpo colorido, mas a fila em particular do sexo masculino na forma de um bigode. O macho é vermelho e preto com um manto amarelo no pescoço e seu pico de cor verde azulada. As suas pernas são azuis e as duas curvas de cauda apenas de cor violeta. A cabeça é azul e preto. O sexo feminino é de cor marrom com azul e sem o recurso de fila de machos. Suas cores são tão vívido que é claramente visível durante a noite. Número 6 Puffin do Atlântico É uma espécie de ave marinha telágica que se alimenta principalmente através do mergulho para pegar peixes, mas também come outras criaturas do mar. Sua característica mais evidente durante a época de reprodução é sua cor viva. Essa é a única espécie de pinguins encontrada no Oceano Atlântico. Sua aparência curiosa, com um bico grande, colorido e plumagem notável, tem dado origem a apelidos como palhaço do oceano e galo do mar. Número 5 Nictib Urutau Esta ave é sem dúvida uma das mais surpreendentes da América Latina. Seu nome científico é grande, Potou Urutau e também é conhecido popularmente como o Pássaro Fantasma. O que é mais surpreendente sobre o Pássaro Fantasma é o seu aspecto peculiar, enfatizando seu abaulamento olhos e amarela que por vezes tendem a ser cor de laranja. Estes brilham no escuro como se se tratasse de duas luzes, sua plumagem está localizado em uma gama de cores marrom e cinza. Que esquisito! Número 4 Olha o olho dele! Kakapo Também conhecido como papagaio mocho, é uma das poucas raras e excêntricas espécies de papagaios noturnos do mundo. O kakapo não voa, mas tem longa vida. É uma espécie bastante comum na Nova Zelândia e são conhecidos por serem animais extremamente inteligentes e, por isso, infelizmente é vítima de capturas ilegais. É uma espécie em perigo crítico de extinção. Número 3 Ele é bem estranho, né? É uma ave da Ásia, da Birmânia, China e Índia. O macho tem o corpo, na sua maioria, de marrom escuro com mancha cinzento pálido. Conta com preto penas na cabeça e pescoço, são azul e a peça exposta no rosto. O bico é preto e rosa pelas. Tem uma carícula azul no pescoço, que costumava ser expostos, facial reentrances azuis em ambos os lados e laranja penas sobre a cabeça. Número 2 A Número de Acácia logo é entrelaçado. Esta espécie de nome exótico pode ser encontrada em uma região bastante limitada, ao longo de encostas do Pacífico no Chocó, no oeste da Colômbia e no Equador. Os machos têm um estranho saco vermelho no pescoço que, durante o período de acasalamento, é inflado para atrair as fêmeas, emitindo um som que lembra o rosnar de um animal. É considerada uma espécie vulnerável à extinção. Número 1 Faisão de Amherst Uma das mais belas aves do nosso mundo é o Faisão de Amherst. Uma ave que vive em savanas da África e que, infelizmente, está na lista vermelha das espécies em perigo de extinção. O que caracteriza a grula cinza real é o corpo à plumagem, que geralmente é cinza, as asas são brancas, mas com penas isoladas de diversas cores. Tem os lados da face de branco como uma almofada insuflável vermelho sob o bico. E qual é a vestimenta dourada de penas sobre a cabeça? Eu já imaginava que o bicho que está na thumbnail desse vídeo não ia aparecer realmente no vídeo. Não ia falar sobre ele, porque parece muito ser um boneco. Parece ser um daqueles monstros de RPG, tá ligado? Então eu já imaginava que ele não ia aparecer no vídeo, mas pra poder chamar a atenção mesmo. E funcionou, porque eu fiquei com muita vontade de assistir esse vídeo por causa da thumbnail. Mas, mano, eu achei muito da hora. Tem muito pássaro ali que eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, acho que todos, né? Eu nunca tinha ouvido falar dele. Me fala aqui embaixo qual que vocês acharam mais estranho. Acho que pra mim foram dois. Aquele que tem os olhos esbugalhados, amarelo, esquisito pra caramba. E aquele que tem um troço pendurado no pescoço. O troço esquisito é aquele? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeo aqui do canal Os Melhores Tops, deixa o like nesse vídeo pra saber. E me fala nos comentários qual outro vídeo dele que vocês querem que eu assista. E se você gostou, se inscreve no canal. Espero te ver no próximo vídeo. E tchau!